E aí galera, vocês já devem me conhecer, eu sou Daniel Maza, eu sou baterista da Playlist de Funk do Lucas Vinutilismo e eu tô aqui na Shure pra gente pegar agora os equipamentos, né? A Shure vai entrar como patrocinador do evento da Playlist de Funk e a gente tá com ele! Quem é ele? Quem é você, cara? Eu sou o John Lopes, gerente de produtos da Shure. Ele vai mostrar aqui o escritório da Shure, esse é o escritório oficial da Shure em São Paulo ou no Brasil inteiro? E na América Latina. Na América Latina, cara! Você tá pensando o quê? Então ele vai mostrar pra gente aqui como é que é o escritório, depois a gente vai mostrar o que a gente pegou e o que a Shure vai ajudar a gente durante o show e durante toda essa performance aí da Playlist de Funk. Fechou? Então bora aí! Aqui a gente tem uma área grande de área corporativa, reunião, sala de reunião, então eu tenho muita coisa aqui voltada pra isso. E aqui é a área onde o pessoal trabalha, né? Alguém tem que trabalhar pra pagar essa conta toda. E aqui vem cá, tem uma parte muito legal aqui, ó. Que é a parte que a gente montou como se fosse uma loja aqui, assim. Tem uma versão pequenininha, né? Enfim. Tem uns modelos novos aí que a gente tá lançando agora. Tipo, 58, 57. Que assim, o Shure 57 e o Shure 58, eles são, pra quem não sabe aí que não manja de estúdio, que não tá familiarizado, eles são os microfones que mais duram. Tipo, todo estúdio tem e todos têm pelo menos 30 anos. É curiosa a história. A Shure, ela foi convocada pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial pra fazer os microfones que o exército usava. O exército, a aeronáutica, a marinha americana. E a Shure teve que mudar toda a linha de produtos. Os microfones, eles tinham muito mais. Essa cara aqui, que é a cara do Super 55, o Mickey do Elvis, né? Que o pessoal fala. E aí eu falo, pô, precisava fazer microfone que aguentasse uma guerra, literalmente. E se você olha, cara, ele tem uma cara militar, assim, grade, grafite, né? Uma cor bem, bem... E aí acabou a guerra. O seu Shure falou, e agora? O que a gente faz? Volta. Ele falou, não, vamos continuar. Vamos ter o padrão militar. Por isso que esse cara aguenta porrada até umas horas. Cai de... Tem vários vídeos aí, enfim. Várias matérias legais desses caras aguentando. Esse cara é um cara muito legal, ó. Ó, esse que a gente gravou, as pelícias de funk, a gente gravou todos com esse aqui. Aí. Sabe quem mais gravou com esse cara aqui? Fala aí. Michael Jackson. Aí. Gravou o Thriller com esse cara aqui, ó. Eu não sabia, o Thriller inteiro foi gravado com esse microfone aqui, que é o mesmo que o Lucas usa, olha só. Aí. É a mesma pessoa, é o mesmo talento, tudo igual. Igual. Bom, e como eu falei pra vocês, eu tô aqui na Shure pra fazer o quê? Eu vim pegar todos os equipamentos que a Shure vai disponibilizar pra gente. Tudo que eu entendi aqui, os microfones que eles vão impressar pra gente, é exatamente os mesmos que eu tenho lá no estúdio. Então, é bom que vai tá meio que encaminhado assim já, tá ligado? Vamos dar uma passada em tudo que a gente viu, tudo que a gente vai pegar, que vão ser microfones, todo mundo deve saber o que é microfone. Os in-ears, que você não deve saber o que é o in-ear. Tem duas formas de você se ouvir no palco. Uma é com o retorno do palco, que tem duas caixas do lado do palco pra você se ouvir. E outra é o in-ear, que nada mais é do que um fone de ouvido que você coloca aqui, e você vai ter o retorno. Isso é bom por quê? O que que acontece? Quando você tá com o caixa no chão, você tá com o microfone aqui. E se o microfone capta a caixa, você tem a microfonia. Barulhão. Então, quando você tira essas caixas e você põe a caixa aqui, você põe o fone de ouvido, não tem mais caixa, você tira qualquer risco. Isso é mais uma das coisas. E além disso é que assim, o longe de você ter controle com o que você vai ouvir. Cada músico gosta de ouvir uma coisa diferente. Eu gosto de ouvir mais guitarra e voz. O Lucas vai gostar de ouvir mais bateria e guitarra, por exemplo. E isso a gente consegue fazer uma mix diferente pra cada músico. Então, a Shure vai dar os microfones, os in-ears, os transmissores in-ears, né? Que é os transmissores sem fio, que eu acho que é aquilo lá. É aquilo ali. Não é. Não é? Não. O que que é esse game? São o JL-XD. É o sistema sem fio de microfone. Ah, tá. Então, é algo parecido com isso. Esse aqui, na verdade, ele vai pegar o som do microfone, mandar pra cá, pra mandar pra mesa de som. Então, é isso aí. O in-ear, ao contrário, ele vai pegar o que sai da mesa de som pra mandar pro nosso receptorzinho, pra gente se ouvir. Mas o que mais legal, cara, é que você tá livre. Você não tem fio. É. Nossa, isso... Pra mim, foda-se. Pra mim, foda-se. Eu vou usar com fio, porque foda-se, né? É, eu tô amarrado na bateria. Mas, pô, que tal. Mas o resto da galera, assim... Pô, é outro esquema. Você correr no palco, zoar, fazer um putz animal. Bom, acho que é isso então, né? Meu sonho de consumo agora é esse bichinho aqui. Que eu quero muito ver como é que é o som. Esse é o mais foda que você falou. É. Esse o 840 também é foda. Mas esse aqui é semi-aberto. Esse é fechado. Esse é fechadão. Esse é fechado. Bom, acho que é isso então. Então eu vou cortar agora pra gente ir lá no estúdio. Vou levar os equipamentos que estão aqui. Vamos tirar tudo da caixa. Vamos trocar os microfones que tem lá. E vou montar tudo. Vou mostrar como é que vai ser o processo de horas. Pra montar tudo. Cabear. Vou taguear tudo também. Vai umas horinhas aí. Nossa, vai dar um trampinho. Vai dar um trampinho. Mas é isso, mano. Então é isso. Valeu, meu querido. Falou, meu velho. Tamo junto. E corta pro estúdio agora que a gente vai tirar esses brinquedinhos. Vamos brincar bastante. Bom, acabei de chegar em casa aqui. Vamos ver então qual vai ser o dos bichinhos aqui. Vamos ver qual é que é. Esse aqui provavelmente é a malinha dos microfones. E aqui provavelmente são os receptores in-ear e os caralho. Vamos ver esse aqui primeiro. Vamos lá. Olha só. São SKB. O case SKB. Eu fui na loja deles. Na sede deles lá em Los Angeles. Pra pegar alguns cases pra Noturno, pro Henrique e pro Rossi também. Tá, vamos lá. O que temos aqui? Tá. Temos transmissores in-ear. Quatro. Então vai ser um pro Lucas. Um pro Vini. Pro André e pro Ervoso. Isso aqui é anteninha, né? Eu acho que é isso, né? Bom, isso aqui acho que é o mais chato que vocês não querem ver. Valeu, Shura aí, pelos transmissores. E vamos testar essas belezinhas em breve. Agora a gente vai pro que interessa, os microfones. Vamos lá. O que temos aqui? O que temos aqui? Não abre. Como é que abre essa porra? Não sei abrir. Bum. Temos um SM57. O clássico. 57. Dois SM57. Um Betas 52A, que é o que eu tenho lá no bombo já. Esse aqui eu não conheço. P9RA eu não conheço. Vamos lá. Ah, aqui é o transmissor. Ah, isso aqui é o transmissor in here. Ah, eles vão deixar aqui safados. Isso aqui é o transmissor ou isso aqui é o... Preciso pesquisar depois que eu não sei. Isso aqui é o transmissor ou se isso aqui é o receptor. São coisas diferentes. Eita porra. É o cabinho da antena. Aí temos um Beta 98. O que é um Beta 98? Eu não sei o que é um Beta 98. Eu podia deixar. Oh! Temos... Nossa, isso aqui... Cara, isso aqui é pra não ter esta merda aqui, ó. Pra ficar bem mais clean essa porra. A gente coloca isso aqui, ó. Que vai ficar no clamp. Vai ficar aqui, ó. Grudado aqui. Vai ficar... Nossa, isso aqui é lindo, cara. Obrigado, Shur! Caralho! Nossa, isso aqui vai ser... Nossa, isso aqui eu vou adorar. Temos agora... O que que é isso? Puta! Esse aqui é o Shodó da vez. Esse aqui é o Shuri Super 55. Olha ele aqui, ó. Olha o bichinho. Olha o bicho. Esse é o que o querido Luquinhas vai cantar, ó. Olha que lindinho. Fudido. 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 Vamos deixar nas caixinhas aqui, que senão vai... Não dá merda, né? Vamos dar merda, né, meu? Esse aqui é o quê? 58. Caralho! 58. Beta 98, que é o... É mais um desse, né? Pro... Mais um desse pro Tom. Aí esse aqui é o Beta... Mais um Beta 98. É dois Tons e um Surdo, né? Eu não sei. Eu acho que o Surdo eu vou usar o outro, hein? Vamos ver a resposta desse aí. Porque esse aqui é mais pra Tom. Não sei se o Surdo vai ter uma resposta de grave bom. Mas vamos ver. Vamos testar. Esse P9 deve ser algum transmissor também. Mais um transmissor. Aí aqui. Mais um transmissor. Tudo que é P, acho que é transmissor, né? E mais um transmissor. Aí! Vamos brincar agora. Esse aqui o cara falou que é um puta de um microfone. Ele é... Uma cápsula só. Ele é igual o Beta 57. Né? Cadê? Não tem aqui. Tá ali. Beta 57. Eu vou usar pra over eles. Que eles têm a cápsula de uma polegada, pelo que o Brother falou. Ou seja, vai ter exatamente o som de prato que eu gosto. Eu gosto... Eu faço gravação de bateria. Então isso faz com que o som pegue mais os agudos. Então o prato faz... Só que eu gosto dos pratos mais graves. Eu gosto de que o prato faça... Ao invés de... Então vai de... Ao invés de... Sacou? E por esse aqui ter a cápsula média... Ele vai pegar bem o som de prato que eu gosto. Obrigado, Shubh, mais uma vez. Deixando o baterista sempre alegre. O baterista aqui é produtor musical também. Ele gosta dessas... Tá. Temos dois desse, né? Dois overs, logicamente. Isso aqui eu não faço a mínima ideia do que é. Microfone SM81. Ah! São os microfones de prato. Isso aqui é microfone pra prato, mano. Isso aqui é um puta de um microfone pra prato. Eu não sei se a gente vai usar aqui, hein, mano. Isso aqui eu acho que eu vou deixar só pro show. Que aí eu coloco tipo um no hi-hat, um no chimbal, um no ride ali no fundo. Nossa, estamos bem servidos de microfone, hein. E isso aqui é um... Isso aqui é uma... É o transmissor. Isso aqui é antena, na verdade. É isso aqui que vai ali, ó. Quer dizer, esse cabo, né? Esse cabo aqui. Ele espeta aqui, espeta ali. Que esse é uma antena omnidirecional. Que é o que vai jogar o sinal dos in-ears ali. Pros receptores dos in-ears. Bom, é isso. Eu vou tirar os meus microfones. Ó, como eu falei, hein. Ó, pra não falar que eu tô mentindo. Ah, sure. Pra não falar que eu tô mentindo, hein. Cadê o... O Beta 52, ó. Beta 52. Beta 52. Da sure. Acabou de tirar o bagulhinho. Esse é o que eles deram. E esse é o meu que tá montado. O mesmo. O mesmo microfone. Tá zoado aqui, né? Quebrou porque é usado, né? Então... Mas é isso, mano. Todos os microfones... Os microfones que a sure deixou aqui comigo, eu uso. Então, ó. Esse aqui eu já usava. Esse aqui a sure não deu, né? Ele deu pequenininho lá. E eu tenho o Beta 57. Que é esse aqui. Que é esse aqui. Que é o Beta 57. Que eles também deram. Lógico que como eu tava bem mais surrado, né? Mas é isso. A sure deixou uns novinho pra gente. Então agora eu vou ficar algumas horas aqui no estúdio. Pra tirar os microfones que estão aqui. Qual que vai ser a missão do dia? Trocar os microfones. Mas é isso. Valeu, sure. E daqui a pouco eu volto aí com o som passadinho. Bom, depois de muitos anos aqui fazendo as mudanças dos microfones. Coloquei todos os microfones. Então, ó. Mudou esse aqui. Os da caixa antes eram o Beta 57. Aquele nervoso, ele veio junto com a sure. Ele mandou o sure. Ó, mudou esses pequenininhos aqui dos tons. O de prato eu peguei esse aqui. Que tem a cápsula um pouco maior. Nervoso! É, só. Esse aqui é o microfone nervoso. Que é um 58. Esse é o do Lucas. Montadinho já, bonitinho. Aí o pinto fica grosso aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Isso aqui são os transmissores in-ear. Então, ó. Vamos lá. Todos os instrumentos. Tá tudo vindo pra cá. Pra essa medusa aqui. E pra aquela ali. Aí tudo vem pra cá. Ó. Os pré-amplificadores da bateria. Esse aqui é o pré-amplificador. Aqui tá a bateria inteira. Embaixo é a bateria inteira. Esse aqui em cima é a placa de áudio. Então, dessa placa de áudio vai pro meu computador. Tá. Ali. Aí lá eu faço a mixagem. Vou mostrar. Meu, Rosso. Eu vou mostrar a mixagem pros caras, hein, meu. Não, mostra aí, meu. Legal, meu. Então, tá. Vamos lá. Então, ó. O que que eu fiz aqui? Então, ó. Aqui são todos os inputs que eu coloquei. Então, ó. Bumbo, caixa, tons, over, baixo, guitarra, voz. É. Os samples que vão ter. Aí, o que que eu fiz? Eu enderecei tudo isso aqui. Todos esses things aqui que são os inputs. Enderecei pra minha mix. Então, eu vou ter uma mix separada no in-ear. É. Só minha. Então, eu posso regular volume, equalização. Tudo separado pra mim. Eu vou ter uma. O André, o Lucas, o Vini e o Hervoso. Cada um vai ter uma. Aí, eu fiz aqui bonitinho, né. Deixei um de cada cor. Então, o meu vermelho, do André, o azul e tal. Aí, o que que eu fiz? Pra ficar organizadinho, o que que eu fiz? Por exemplo, a mix do André, ela tá na cor azul lá. Então, o que que eu fiz? Nas saídas aqui, eu coloquei o azul que vai vir pra esse transmissor, que é o do André, que tá na cor. Não dá pra ver aqui. Tá na cor azul. Não precisa acreditar em mim que tá na cor azul. Aí, eu fiz a mesma coisa. O que é amarelo lá, tá saindo aqui amarelo, laranja e o verde. Tá tudo saindo bonitinho. Então, o que que é bom? Se, por exemplo, se o Lucas falar, puta, mano, não tá chegando sinal pra mim. Tá vindo só o lado direito. Então, ao invés de eu ficar procurando qual que é qual aqui, eu sei que o do Lucas é o laranja. Então, só vem no laranja aqui. Vejo tudo conectado bonitinho. Vejo ali atrás que tá conectado. E é isso. Aí, o que a gente teve que fazer? Deixa eu abaixar aqui. Tá. Vem tudo daqui, né? Aqui a placa. Então, da placa, eu peguei as saídas da placa. Pra jogar em cada In-Ear, em cada transmissor de In-Ear. Desse transmissor, ele envia um sinal pra cá. Que essa aqui é a antena. Então, ó. Tem os inputs aqui. As antenas estão funcionando. Aqui a saída da antena. E essa aqui é a antena. Que vai ser recebido por isso aqui, ó. Aí, aquele transmissor vai mandar os sinais pra cá. Então, já colocou do André, do Lucas, do Vini, o Hervoso. Eu não vou ter desse sem fio, porque como eu sou baterista, eu não preciso de mobilidade. Então, eu vou ficar paradinho lá. O meu vai ser com fio mesmo. Então... É isso. Demorou pra caralho pra fazer esse negócio rolar. E é isso aí, ó. Fala aí, meu. Fala um oi pra galera aí, ó. Ah, mano. Oi, né, cara? Ah, que bacana. É isso aí, Shur. Obrigado pelos microfones. Obrigado pelos microfones. E é isso. Vamos ensaiar agora. O Lucas acabou de voltar de Los Angeles. Ele tá dormindo na casa dele. E eu e o Hervoso vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar. Tchau.